Olá, meus amores! Tudo bem, seus pais? Vamos a uma atividade do livro. O livro é Explorar para a Casa 2, página 19. Aqui diz assim, recorte e cole imagem de produtos que são vendidos na rua onde você mora ou próximo a ela. Aqui na fredesia tem várias lojas, tem supermercado, tem lojas que vendem muitas coisas, padaria, tem acúfora. Então, vocês vão colar imagens de coisas que vendem nesses estabelecimentos, nessas lojas. Ah, quem não tem figura, desenha. Desenha o que você pode comprar nessas lojas. Pergunta para o papai, papai ajuda, mamãe ajuda, que vocês conhecem mais coisas que vendem na loja. Tá bom? Na padaria acúfora, vende o quê? Vende pão, vende leite, vende biscoito, não é? Na última casa, vende o quê? Vende potinho, vende toalha de mesa, vende potinho para você botar coisas dentro na cozinha da mamãe, vende colher de pau. Então, vocês podem desenhar ou colar figuras. Pode encontrar em revistas, em cartes, tá bom? Depois, nós vamos para a página 21. Na página 21, diz assim, ligue os produtos aos estabelecimentos comerciais em que eles são vendidos, nas lojas, né? Lojas que estão vendidas coisas. A carne, a carne. Quem vai ler para vocês é o papai ou a mamãe, tá bom? A carne é vendida onde? No açougue. O sorvete, na sorveteria. Os livros, na livraria. E os legumes? Na quitanda, no hortifruti. Aqui está escrito quitanda, que é a mesma coisa de hortifruti. Tá bom? Depois, nós vamos para a página 23. Quem é que conhece esse moço aqui? Esse moço aqui é o carteiro. Ele leva as cartas para a nossa casa. As cartas que as pessoas mandam para a gente. Nós vamos encontrar o caminho do carteiro até chegar à casa da Zula. Tá vendo a Zula aqui? A nossa amiguinha do coque. Olha o caminho, ó. Papai e mamãe para eu ajudar vocês, ó. A encontrar o caminho. Ok? Agora, nós vamos para o livro. Explorar em atividade 2. Página 13. Diz assim. Observe e descreva a ilustração. Depois, cubra o pontilhado para descobrir a resposta das perguntas. Eles estão brincando numa praça, ó. Os amigos do coque. Aí, tem um desafio aqui do lado, ó. Quantas crianças estão pulando a corda? Quantas crianças estão segurando a corda? Quantas crianças estão brincando? Papai e mamãe ajudem, hein? Crianças, vamos fazer com bastante capricho. Depois, nós vamos para a página 15. Diz assim, ó. Marque os números representados na ilustração. Aonde tiver número, nós vamos circular. Tá vendo? Tá vendo? Depois, a página 17. Olha o carteiro aqui de novo, ó. Marque as cinco diferenças entre as imagens. Ou seja, vão olhar para cá. E vão ver o que está faltando. E vão marcar. Pode circular. Pode marcar com lápis grafite. Tá? Aqui, ó. Vou começar a mostrar para vocês. Aqui tem, ó. As listas dos pedestres atravessaram a rua, ó. Aqui não tem. Tá vendo? São cinco coisas que aqui tem e aqui não. Ok? Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Vamos lá.